É, minha gente, nós descobrimos aí como desbloquear a luta contra o Liu Kang Titã da temporada 8, né, o próximo chefe que nós teremos aí, e neste vídeo aqui eu vou mostrar exatamente o que vocês precisam fazer pra poder desbloquear também ao enfrentar o Shenzung Titã, chefe dessa temporada 7. Saudações deles, sou Caio Nobre, e sim, bora pra mais um conteúdo de Mortal Kombat 1 aqui no canal. Se você curte os nossos vídeos, já deixa o seu likezão, se inscreve aí e ativa o sininho pra notificação dos próximos vídeos. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos, vocês estão ligados aí no esquema, e confiram os últimos vídeos que publicamos ontem aqui também do Mortal Kombat 1, relacionados à skin da Kitana e todas as pistas do Invasões também. Tá aqui embaixo no comentário fixado, acessa lá e dê essa forcinha pra gente se vocês puderem. Então, meus amigos, vamos que vamos, deixa eu trocar minha tela aqui, e já aproveitar pra poder agradecer também o Brother Carlos Eduardo, que mais uma vez me ajudou bastante poder descobrir como desbloquear essa luta, depois de tantas possibilidades que a gente tentou aqui, nós chegamos na correta. Então, valeuzão mais uma vez aí, Brother Carlos, por ajudar sempre aí nas temporadas. E vamos lá, pessoal. Primeiro de tudo, tá? Eu tô até aqui na tela do Liu Kang, que é o personagem que nós devemos utilizar contra o Shang Tsung Titã dessa temporada 7, poder desbloquear a luta contra o Liu Kang da temporada 8. E aí, ó, reparem o seguinte, já vou deixar algumas dicas aqui pra vocês, até pra poder facilitar um pouco mais a luta contra o Shang. As estatísticas do personagem, pessoal, eu deixei aqui, como vocês podem ver, incrementando ataque e defesa, basicamente. Os outros aqui, de vida especial e agilidade que estão no 31, são os padrões do Liu Kang, quando a gente reseta os status do personagem. Eu coloquei bastante em defesa, porque tem um momento ali, na luta contra o Shang Tsung, que ele some e começa a vir umas bolas de energia verde, tal, de almas, né, que causam bastante dano no personagem. E mesmo eu aumentando a defesa do Liu Kang aqui, ele ainda toma uma quantidade de dano considerável, mas já alivia bastante. Então, minha recomendação é pra vocês colocarem dessa forma aqui, ou vocês podem até mesmo investir um pouco mais no ataque e deixar menos na defesa, porque o requisito pra poder habilitar essa luta secreta não depende de alguma string, algum golpe específico do Liu Kang no Shang Tsung, tá? E aí, uma outra dica, galera, fiquem de olho no Collector, lá no portal de acesso, no Gateway, né, que é uma mesa que a gente tem no Invasões também. Se essa relíquia aqui, ó, chamada Escama de Dragão de Assalto, estará disponível em algum momento, porque ele tá sempre resetando por lá, pois ela, como vocês podem ver ali na descrição, ó, impede danos no bloqueio. E isso daqui é muito importante, principalmente nessa parte lá, onde o Shang some, como eu acabei de falar com vocês, e vem as energias verdes ali, porque aí a gente começa a próxima luta contra ele com o sangue cheio, sem nenhum tipo de problema, pois mesmo na defesa, essas energias causam bastante dano, tá? Quer dizer que é impossível sem essa relíquia aqui? Não, é só você tomar bastante cuidado, defender, abaixar dessas bolinhas de energia e tudo mais. E aí, durante essa luta contra o Shang, pessoal, vocês devem simplesmente efetuar um Brutality com um Camel Fighter, qualquer que seja, o Carlão mesmo, ele fez com o Kung Lao, eu fiz com a Janet aqui também e ativou normalmente. Agora, vamos lá acessar essa luta aqui que eu vou mostrar pra vocês, na prática, isso acontecendo e como vocês vão fazer poder desbloquear isso daqui. E a gente vai aproveitar pra poder ver também a luta contra o Liu Kang e Titã da temporada 8, ó. Dá um grauzinho aqui no volume, vamos que vamos. Ó, vocês podem lutar normalmente aqui contra o Shang, vou fazer os combinhos aqui de boa com o Liu Kang. Não saiu o meu último golpe ali, obrigado, Shang. Beleza, opa. Nossa, esses escudos do personagem é um saco, viu, mano? Isso é uma das piores coisas do Invasões pra mim. Esses escudos que o personagem tem. Beleza. Não, não, não. Show. Beleza, vamos. Ó, agora vai ser o momento que ele vai sumir pela primeira vez e vão vir aquelas bolas de energia verde lá que causam bastante dano. O Liu Kang, inclusive, ele é fraco contra esse elemento do veneno, né? Então a gente tem que tomar bastante cuidado, ó. Vejam só. Aqui, como eu tô com aquela relíquia que eu acabei de mostrar pra vocês, olha lá, ó. Não causa dano nenhum no meu bloqueio. Então, aqui é bem de boa. Inclusive, eu recomendo que vocês defendam abaixado, tá? Porque aí é parte dessas bolas de energia que vem ali por cima, vão passar direto. Beleza. Vamos pra mais um round aqui. Show de bola. Beleza. Vamos que vamos. Tá quase acabando. Au. Tem uns golpes deles que são indefensáveis, tá, galera? Tem que tomar bastante cuidado. Como esse também. Esse aí que ele agarra a nossa cara dessa maneira, é só a gente soltar a defesa e ficar abaixado que ele passa direto. Aí, ó. Vamos pra mais uma sessão aqui daquelas energias verdes que ele fica tacando na gente. Vamos lá. Ele vai dar aquela sumidinha básica. Beleza. Aí vem as energias, ó. Defenda o abaixado pra aquelas energias de cima ali passarem direto. E tomem cuidado, porque se a gente chegar no turbilhão de almas ali, ó. Adeus vida do Liu Kang. Essa relíquia aqui ajuda demais, galera. Fiquem de olho no Collector lá do Gate, olha se ela aparece novamente. Au. Sai, Shing. Aceita meus golpes, hein, pô. Opa. Beleza. Agora a gente vai pro último round. Reparem que o HP dele já ficou baixo. Vocês já devem ter enfrentado ele aí e tal. Agora que é o momento da gente finalizar com o Brutality, tá, pessoal? Vamos lá. Abaixadinho aqui. Defendendo aqui com a relíquia e tal. Antes dele voltar... Pera aí. Nossa, essa aqui vieram várias energias, ó. Eu já vou até conferir aqui mais uma vez como é que é o Brutality da Janet e do agarrão que ela faz, ó. Tem que agarrar pra frente e ficar apertando dois pra baixo aqui o tempo inteiro. Vamos lá. Agarrei. Ele saiu fora. Agarra de novo. Não tem problema. Agarra de novo. Dois pra lá, dois pra baixo, dois pra baixo. Pum. Brutalizado ali com sucesso. Aí espera passar essa animação aqui do Brutality e tudo. Então, assim, vocês podem utilizar qualquer Camel, tá, pessoal? Até mesmo que vocês já estão acostumados aí e tal. E, por fim, nós temos aí luta secreta desbloqueada. É só vocês fazerem o Brutality de um Camel Fighter. Vamos lá. Temos aqui, então, o Liu Kang da próxima temporada, meus amigos. O Titã com esse traje muito louco que eu quero, inclusive. Não cheguei a pegar na época que ele apareceu na Combat League porque eu não consegui jogar. E é isso, ó. Esse Liu Kang aqui, ele tava embaçadinho na primeira vez que eu enfrentei ele. Agora parece que tá mais fácil. Vamos ver. Beleza. Sai, Goro. Au. Nossa, cara. Esses escudos do personagem é cabuloso, viu? Beleza. Ele tem dois rounds, pelo que eu me lembro aqui. Agarrou com o escudo ali, graças ao escudo, né? Show. Agora a gente vai pro segundo round aqui. Cara, esse traje dele é muito da hora. Na moral. O efeito de fogo azul e laranja ali no braço dele também, ó. É muito foda. Esse eu vou querer pegar. Porque na KL eu não consegui, na temporada que ele veio. Algorão. Beleza. De novo o Gorinha aqui ajudando o Liu Kang, hein? Pilantrinha. É isso, meus amigos. Toma, Liu Kang. Isso aí já é uma prévia. Eita, rapaz. Não era pra ter dado Fatality, não. Não era pra ter saído o Fatality, não. Mas eu acabei fazendo sem querer o comando desse Fatality. Vindo pra trás, pra frente, pra trás aqui. Apertando 4, né? Mas aí, beleza. É isso, meus amigos. Ó, nós conseguimos aqui até mesmo um componente com o personagem e tudo. Obviamente, a gente não consegue esse skin por agora. É basicamente uma prévia dessa luta que acontece aí com o personagem aqui, né? Com o Liu Kang e Titã da temporada 8. E é isso, minha gente. Espero que vocês tenham curtido aí esse videozinho trazendo essa dica marota aqui pra vocês de como desbloquear essa luta com o personagem. Deixa aqui embaixo agora nos comentários se vocês já tinham desbloqueado de alguma forma ou até mesmo utilizado o consumível pra poder desbloquear essas lutas secretas também que a gente tem essa possibilidade. Eu vou adorar ver os comentários de todos, galera. E mais uma vez, não se esqueçam do likezão, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a educação dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui. Um beijão pra todos vocês aí. Até mais. E fuemos, meus amigos.